Olha só, põe na tela aí, eu quero ver os dois bonitão aí, ó. Quadrilha presa por furto de carretinhas, essa é a especialidade dos cabra. Aqui na região, em Goiânia e toda a região metropolitana. Fred e Silveira, conta essa história pra gente. Pois é, nesse caso aí, Branquinho, os criminosos, eles não contavam com agilidade e inteligência da polícia, achando que iam se dar bem. Só que nessa história acabaram se dando mal, não somente eles, como também os receptadores. Tenente, tá aqui ao meu lado? Tenente, com eles encontrado, inclusive, uma carretinha com todo o material, esse material andames furtados lá em Trindade. Positivo. A CPE, no sábado, por volta das 9 horas da manhã, recebeu informação que em um galpão na cidade de Trindade, o pessoal tinha levado uma carretinha com um vasto material de construção. A equipe deslocou até local e, através de dirigências, constatou um veículo suspeito. Na parte da tarde, por volta das 15 horas da tarde, a equipe de CPE logrou este e abordar esse veículo, que era composto, né, três cidadãos dentro desse veículo. Através da entrevista, os mesmos informaram pra equipe de CPE que realmente tinha feito o furto dessa carretinha dos materiais de construção. E que tinha feito, na parte da manhã, a venda desse material aqui na cidade de Goiânia, pra duas pessoas localizadas no Jardim América. Uma outra equipe deslocou até o Jardim América, constatou as duas pessoas na residência, mais o material do furto. Foi feito o flagrante dos mesmos dados ao de prisão, deslocado pra delegacia, onde foi feito o flagrante do artigo 180, que é a receptação. Os outros três foram levados pra delegacia de Trindade, onde foi feito o flagrante do artigo 155, furto qualificado. Agora, tenente, essa quadrilha, ela invadiu, inclusive, o local onde essa carretinha tava com todos os andames. Positivo. A informação que foi nos passada é que os mesmos ficavam na frente de uma obra, esperando os donos das obras ou os pedreiros saírem do local, pra poder invadir o local e fazer o furto de todo o material que tinha no local. Agora, tenente, uma curiosidade. Nesse caso, os criminosos furtaram essa carretinha lá, mas eles já tinham pra quem entregar aqui, tanto é que na mesma manhã já entregaram a mercadoria. Positivo. Eles faziam o furto do local da obra, deslocavam para a Goiânia, para essa residência do Jardim América, onde faziam a entrega do material do furto. Já tinha todo o pessoal, a equipe completa já. Isso aí agora não vão dar mais trabalho? Creio que não. Tanto é, vale ressaltar, que é uma equipe especializada nessa modalidade de furto. Todos têm passagem pelo artigo 155, que é o furto qualificado, e o artigo 180, que é a receptação. Olha, parabéns. Quero parabenizar o tenente e toda a equipe dele, Branquinho, porque começou a chover aqui, meu irmão, e a gente tá no 12 aqui no Ao Vivo, e eles gentilmente esperaram aqui pra entrar ao vivo com a gente, trazendo essa informação. Inclusive, parabenizando toda a equipe que tá sempre ali na região de Trindade, não dando sossego pra criminalidade e dando sossego pra população. Branquinho? Fred, desde que a CPE, a Companhia de Policiamento Especializado, foi instalada em Trindade, é um divisor de águas. É um divisor de águas. Tá todo mundo de parabéns. Manda um abraço aí pro tenente Ungarelli, pra toda a equipe, inclusive tem uma policial, mulher ali também, na equipe. Show de bola. Grande abraço. Manda um abraço pra turma aí. E um abraço pro Major Paiva, que é o comandante da CPE lá em Trindade. Grande abraço. Vocês estão fazendo a diferença. E quem tá tendo dor de cabeça hoje ali na região é a bandidagem. Ou vaza da bandidagem, ou pode trombar com a CPE aí pela frente.